É verdade, deixa eu ler papai, está filmando. O documentário é o Lemos. É, a irmã mandou se ele fizesse uma pessoa de casinha no Padre Negra deixa ele ficar ocupado, deixa ele ficar pisando em pedra de mim, mexendo com ela. Fala, fala oi. Oi? Que que é? Está filmando. Está filmando? Está filmando. O que você enrola? Olá. Fala com ele que rola. Fala com ele que rola em português. Não, mas ele falou hola. É que ele fala espanhol. Não, eu sei, mas por espanhol fala hola. Rola que fala. Rola que fala. Rola. Rola. Não rola. Olá. Olá. Não rola. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo bom. Grande viu? Ele não fala bom. Bom. Ele fala bom. Eu deixo de sempre. É.